A lá se formou de novo, tá se formando, tá se formando, meu amigo E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui Bom, eu ia gravar um vídeo aqui no canal de furacão Vocês sabem que tem uma série aqui no canal que chama série Fim do Mundo Tem tsunami, furacão, tem remoto Esses desastres naturais Tá rolando um furacão nos Estados Unidos, né? Que agora o furacão Michael teve o furacão... Esqueci, Sandy? Não, não tem Sandy não, mano Não tem Sandy não Sandy? Teve Sandy? Sei lá, Katrina, tem uns nomes estranhos aí Mas sempre tem um nome E parece que chegou um lá na costa da Flórida E ventos de 205 km por hora Que é um absurdo, que é muito rápido Imagina, velho, joga um carro longe, mano Bagulho doido E eu ia gravar o vídeo Mas tem um cara que eu acompanho Ele produziu um vídeo novo De um furacão em Los Santos E a gente vai ter mais ou menos uma ideia Do que um furacão causa, mano A destruição que um furacão causa Eu acho que é bem difícil ter uma ideia assim Lógico, a gente só vai ver depois, né? A destruição Mas a produção que esse cara faz no GTA É sinistra, mano Ele faz bagulho de destruição de cenário Mano, é insano Então vamos dar o play Lembrando, galera, que o vídeo original Tá na descrição, tá? É... E bora lá D'Angelo Santos Mega Tornado Vamos lá, vamos dar o play Tem que iria mandar Velho, é tão bom o vídeo desse cara Que eu fico Eu fico assim com um pouco de Vergonha de fazer react, cara Sério Mano, ao mesmo tempo é tão insano Que eu fico com um pouquinho de vergonha Por quê? Porque o cara Você tá ligado que react Eu não critico quem faz react Mas você pega o vídeo de uma pessoa Né? Que produziu lá Você não sabe se ela Teve muito trabalho pra produzir Deu pouco trabalho pra produzir E você reage ao vídeo da pessoa E você No YouTube Você ganha dinheiro com isso É lógico Se você dá os créditos pra pessoa É uma coisa Quando você não dá É uma sacanagem O vídeo tá na descrição Os créditos do vídeo É... Sempre faço isso Porque a gente tem que reconhecer O trabalho do cara Mano, tá um... Mano, parece filme A parada, velho Parece filme A parada que esse cara faz Dentro do GTA Tipo, você tá vendo É o GTA, velho É o GTA Mas vocês vão ver As... As edições que ele faz, mano Vamos lá, ó Furacão Começou a chover Ó Quem acompanha o canal aqui Eu postei um vídeo recente De furacão Olha lá Ele se formando, ó Furacão Então ele se forma no céu, né Ele desce E... Olha lá Ó, tá vendo, ó Curto-circuito Corre Eita Tem um carro Antifuracão Que top, mano Espero que essas músicas Que ele colocou aí Não dê direitos autorais, velho Que dá Os dois últimos Que eu... Que eu vi dele Deu Ó Olha o tamanho do furacão Muito top Esse cara, ele fez o... A erupção do vulcão Ele fez um... Um terremoto Destruí na cidade A Los Santos inteirinha, mano É muito louco Por dentro do furacão, hein Vai que ele vai entrar dentro? Eu lembro do filme Tornado Que os cara Filmaram, né O furacão Olha lá Vai filmar o bagulho, ó Isso dá um trampo Que você não tem noção, cara Rapaz, um furacão Nessa distância Eu já tinha puxado ele, mano Que é o que eu acho Que vai acontecer Vamos ver Ele tá querendo... Olha só Que louco, mano Ele é um... Olha lá o furacão Caraca Vai sugar o carro Muito top, velho O vídeo desse cara É animal, mano Ih, ele vai fumar dentro Nossa Vai ser sugado Que isso? É o que? É blindado? Ih, foi sugado Eita Jogou ele longe Caraca O carro Jogou ele longe O furacão Jogou ele longe Caraca Moleque Nossa, mano Sai daí Zé Ruelo Você vai morrer? Ó A casa no fio Brrr Ontem choveu O transformador Tava fazendo esse barulho Aqui, ó Ontem Não sei se na sua cidade Tá chovendo Aqui, tá Aí tava Bzzzz Bzzzz Ó Quebrando tudo, velho Olha isso Olha, olha lá Olha lá Olha a parte de dentro O cara Isso é muito top Que ele faz, velho Olha os Caraca Ué Acabou? Agora é o Franklin Agora é o Franklin Olha lá o furacão, velho Chegou em Los Santos Olha lá Se formando Que louco, mano Tá vendo Se formando Se formando No céu É o cara Ela vai o Michael Nossa Furacão Tá do lado Da casa dele E esse Pôr aí Com a aparelha Na cabeça, velho Caraca Com a família Com a família do Michael É, tá com os carros Ó o furacão Los Santos Maluco Nossa Cara Polício Nossa Tá chegando Na casa do E aí Vai pra onde Ih, rapaz Olha o cachorro Agacha Olha isso Quebrou o vidro Aí ó Isso que é louco Ó Se quebrando tudo Nossa O furacão Passou na casa Do Franklin Olha isso Só ligado Que os Estados Unidos É um país Que Ele tem uma estrutura As construções Ele tem uma estrutura Pra aguentar neve Terremoto É Furacão Imagina se tivesse Um furacão Aqui, velho Olha a destruição Nossa, mano Caraca A destruição, velho Olha isso Ah lá Se formou de novo Tá se formando Tá se formando Meu amigo Olha lá Olha lá Olha lá Caraca Ficou top demais Caraca E vai derrubar o prédio Tá balançando Rapaz Se eu ver Se um furacão Desse Eu ia passar Longe Velho É troca Até o trem E vai descarrilhar O trem Nossa Caraca Caraca Velho Caraca Velho Ó Usaram aquela casa destruída Olha o raço Olha o raço de destruição Ó O Trova Tá vivo O Trova Tá vivo Vai Muito Louco Velho Esse cara Manja demais Manja demais Bom galera Espero que vocês tenham gostado Eu gostei Né Tem esse uricane Aqui ó Que ele fez Né Eu assisti também Já reagei esse vídeo O vulcão também Vários vídeos dele aqui Lembrando o vídeo O canal dele tá na descrição Se gostou Clicando gostei Compartilha Se inscreve no canal Velho Para morar O pacheta Apuré O pacheta Apuré